Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês uma coisa sobre o sneak peek ou a amostra que teve de Steven Universe Future que saiu essa semana, caso alguém não tenha visto ou não saiba sobre isso é só clicar aqui no izinho, sendo uma teoria que eu já vinha pensando há um tempinho e depois dessa nova amostra fez eu acreditar ainda mais nisso. Não, não é sobre Steven ser um monstrão que está controlando todas as gens da abertura nova, e sim sobre tudo que vai acontecer de ruim no geral, vai ser culpa da Pérola Rosa. Vamos partir do início, e essa teoria vai ser bem elaborada, então tentem não se perder no caminho. Desde que a Pérola Rosa foi libertada do controle mental da Diamante Branco em Ginger Mind ou Mudar de Ideia, que foi o último episódio do Steven Universo Convencional, ela nunca foi visto sendo ela mesma fora desses poucos segundos ou nos flashbacks do Steven como Diamante Rosa. E a única coisa que ela já falou foi um Onde É Que Eu Tô, assim que ela foi liberta do controle da Branco. Ah, o que houve? Onde eu estou? Seja bem-vinda de volta. Depois disso, a Pérola Rosa deveria pelo menos aparecer uma vezinha em Steven Universo ao filme para sabermos como ela estava depois disso tudo e o que ela estava fazendo. Como as Pérolas Azul e Amarela aparecem por pouquíssimo tempo, mas ainda aparecem. Porém, nada da Pérola Rosa no Palácio ou em Little Homer, dando a entender muito bem que ela ainda continua vivendo no planeta natal. Outros pontos misteriosos em relação à Pérola Rosa é que na Comic Con que teve em Nova York depois que o filme foi lançado e antes dessa promo ser lançada. Inclusive, foi nela em que foi lançada a abertura de Steven Universe Future. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo falando das perguntas que os fãs fizeram à Rebecca e a outros produtores que estavam lá respondendo nesse evento. E uma delas foi sobre a Pérola Rosa e as Rose Quartz que estavam presas no lógico, se ainda as veríamos de novo e o que aconteceu com elas. Com a Rebecca respondendo isso apenas com um assistam Steven Universe Future. Dessa vez temos que tirar o chapéu para a Rebecca porque só nessa promo já sabemos que ela cumpriu com as duas coisas que prometeu. Porém, se esses dois assuntos fossem nada demais ou insignificantes, ela teria respondido com algo melhor do que Por favor, continue assistindo o desenho. Só dando a entender que esses pontos são muito importantes e que se ela dissesse alguma coisa seria spoiler. Inclusive, a Pérola Rosa teve muito destaque nessa promo. Tipo, um destaque absurdo para uma personagem que tinha sido deixada de lado até agora. Ela teve tanto destaque quanto a Jasper, mais destaque que as Rose Quartz, só não teve mais destaque que o Steven na sua crise ficando todo rosa. Enquanto coisas como a Espinel ou a Espinela, que vai estar presente nessa nova temporada porque ela aparece na abertura junto com as Diamantes, não apareceu ou foi mencionada em nenhum momento. Só aumentando mais e mais todas as suspeitas que temos da Pink Pearl. E é bom lembrar pra vocês das cenas que tivemos da Pérola Rosa nessa promo de 30 segundos. Foi algum tipo de flashback ou memória dela sobre a Diamante Rosa enquanto Steven coincidentemente falava sobre deixar o passado para trás, o seu olho que até hoje não entendemos por que rachou rachando ainda mais, e ela pondo as mãos na cabeça com a nossa Pérola protegendo, enquanto tudo em volta parece estar desmoronando. Sem contar que essas duas últimas cenas acontecem no mesmo lugar por causa do fundo. Mas não sabemos onde é que fica, só lembra um pouco a passarela que leva a Câmara de Distração da Diamante Azul. De qualquer forma é um lugar no planeta natal. Assim, sabemos que após o olho da Pérola começar a rachar ainda mais, Pérola a protege de alguém ou alguma coisa e tudo em volta começa a desmoronar. Com essas coisas já podemos começar a montar a teoria, começando com que Pérola Rosa era a Pérola da Diamante Rosa. A mesma dia que não suportava cumprir suas funções, só queria se divertir, já desconsiderou os sentimentos de muitos que ela dizia amar e fez loucuras como a Guerra Jean. E como as Pérolas Amarela e Azul carregam partes das personalidades das suas donas, Pink Pearl poderia muito bem ter esses traços de loucura e revolta adormecidos dentro dela. E imaginando que até hoje Pérola Rosa já saiba da história da guerra e da partida de Rose Barra Pink Diamond, uma coisa que faria mal para sua parte louca e poderia acordá-la, seria ver outros dos quartos com um alter ego da sua ex-Diamante. Falando em ex-Diamante, o motivo da rachadura do olho da Pink Pearl está crescendo ainda mais, não poderia ser culpa da Diamante Branco, porque se isso foi realmente a cicatriz que o controle da mente dela deixou por milênios de controle, não temos certeza, mas se foi, isso acabou em Teenage Armide e Pérola Rosa ficou livre, leve e solta por dois anos de boa, aí só agora em Steven Universe Filch que o olho dela veio rachar do nada? É coincidência demais para ser verdade, desse modo só seria culpa indireta da Branco e algo estaria causando a sua deterioração. Contudo, é principalmente na relação de controle da mente da Diamante Branco e da Pérola Rosa que mora a teoria, pensem comigo. Pérola Rosa foi a única dia que Diamante Branco controlou sem parar por milhares de anos, na verdade considerando a idade da nossa Pérola, Pérola Rosa ficou cerca de 8 mil anos sendo controlada pela Branco sem poder fazer, pensar ou falar nada que não fosse o que a Branco queria. Não seria à toa que ela poderia desenvolver uma cicatriz com isso. Então, junto com a sua cicatriz no olho, haveriam vestígios do poder de controle da mente da Diamante Branco. Sim, é bem doido, porém é isso mesmo. Os milênios de ligação com a Diamante Branco teriam resultado em parte dos seus poderes terem sido compartilhados com a Pérola Rosa. Bem parecido com Harry Potter em que Voldemort tentou matar Harry, deixou uma cicatriz na testa dele e sem querer compartilhar alguns de seus poderes como falar com cobras e a conexão mental com ele. Inclusive, galera, é nessa linha de raciocínio que deixou Pink Steven tão imune e tão poderoso contra a Diamante Branco. Porque Steven tem naturalmente poderes defensivos como sua arma e o poder de invadir outras mentes. Assim, combinando esses poderes com a energia maciça do Pink Steven, o tornaria imune ao controle mental da Branco. Na crise que Pérola Rosa parece que vai enfrentar em Steven vs. Future, sua loucura adormecida, resto de poderes da Branco e a sua cicatriz aumentando, faria muito sentido que a própria Pérola Rosa fosse o monstrão que está controlando todos os agentes da abertura, ou que ela tivesse libertado ele ou o controlando de alguma outra forma. Além do que, outra coisa que poderia despertar os poderes ou a loucura da Pérola Rosa seriam esses novos poderes do Steven Rosa, porque no fundo ele continua sendo geneticamente a antiga dona da Pérola Rosa, o que provavelmente não vai ser nem um pouco bom pra ela. Faria até que muito sentido porque esse monstrão não aparece ou foi mencionado em nenhum lugar da promo, Pérola Rosa conseguiria controlar certas mentes por ter ficado com alguns poderes da Branco, e ela poderia, sei lá, querer vingança dos outros ou estar traumatizada demais pra pensar direito. E faria completo sentido que a diamante branca estivesse sendo controlada pelo monstro, sua paleta de cores estivesse rosada, até porque Branco deixou a paleta de cores da Pérola Rosa cinzenta, o que seria uma justiça trocada, e ela estaria com as mãos na cabeça justamente por estar lutando contra o controle da mente que viria da mesma fonte dos seus próprios poderes. Enquanto todas as demais jens são controladas bem de boa. Isso explicaria muitas coisas como a importância da Pérola Rosa nessa temporada, o aumento da sua cicatriz e dos seus traumas, um monstrão controlador que estaria controlando a White Diamond como vingança, e o resto dessas jens. Porque assim, foi deixado bem claro que a Jasper continua uma surtada insuportável que não aceita a morte da diamante rosa, ou os quartos, ou o Steven, ainda sendo um antagonista forte que vai dar muita dor de cabeça. Mas pela abertura dá pra ver que ela não está muito por dentro de si, sendo controlada com todas as outras e pelos motivos do monstrão ou da Pérola Rosa, até porque na promo vimos que a fusão de Akumarine e Rubi e Olhuda não parecia ser má. Vai que nesses dois anos Akumarine e Olhuda deixaram seus lados ruins de lado, até porque esse é o maior poder do Steven, a acreditar que todos podem mudar e sempre terão essa chance. Dentre essas jens que podem ser boas ou más, elas estão todas juntas lá, e não tem nenhum sinal da Pérola Rosa que é tão importante nessa temporada. Na real, ainda tem coisas sobre a Jasper que podem fortalecer ainda mais essa teoria. Porque na promo ou no Sneak Peek deu a entender que depois da fonte de Descorpção ela virou algum tipo de nômade atrás de respostas, ou de algo para poder se migar de todo mundo. E desse jeito, a coisa com a nossa pérola extraprotezinha na Pérola Rosa poderia ser a Jasper que voltou para o Planeta Natal atrás de a Pink Pearl para que ela de alguma forma possa ajudá-la ou se ajudarem a se vingar. Em soma, a teoria é isso. Eu não sei se vocês conseguiram entender muito bem a minha lei de raciocínio ou juntar todas as pontas que eu soltei. Outra coisa que eu vinha pensando é que a Pérola Rosa pode odiar muito as Cristaldinhas porque foi esse grupo que depois de muito tempo levou Diamante Rosa a deixar de existir. Então nos seus atos de vingança ela poderia meio que montar um grupo que fosse oposto às nossas Cristaldinhas. O Monjo de Cactus poderia ser uma representação do Steven por ter várias cabeças dele. A Jasper seria o Soldado Quartz defeituoso com uma alusão a Metisha. A fusão de Akubarine e Olhuda obviamente seria uma alusão a Garnet. Seja ela feita de amor ou de um amor doentio. As Lápis Azulis seria uma clara e absoluta alusão a nossa abusadinha Lápis. E Diamante Branco estaria sendo controlada só como vingança da Pérola Rosa. Se isso for mesmo real, Peridote e Bismuth acabaram sendo esquecidas no churrasco. Mas uma coisa que poderia ter a ver com a Pérola Rosa e com o Monstrão seria o baú da Dimensão do Leão. Mas isso teria a interferência direta da Jasper. Pois o baú já foi aberto entre o final de Change Your Mind e o ataque da Espinel como todos vimos no filme. Por isso eu imagino que Jasper poderia ter enganado Steven de algum jeito para levá-la à Dimensão do Leão e usurpar o baú. E sim, o baú é algo importante porque no filme eles fizeram questão de mostrar pra gente lá no fundo que ele foi aberto. e na New York Comic Con quando perguntaram a Rebecca do baú ela bancou a louca e fingiu que nem ouviu a pergunta. E sim, gente, essa teoria é muito louca e muito viajada. Bem do tipo que eu raramente trago aqui no canal. Porém, a Pérola Rosa ser o Monstrão não foi uma das teorias que eu joguei no vídeo de teorias absurdas e foi algo que ao invés de eu ler em algum lugar eu só quis trazer aqui o que eu acho e o que eu pensei pra vocês e também ver se vocês têm teorias próprias em relação à Pérola Rosa que poderia contribuir nessa. Até porque já houveram várias teorias loucas que no final eram verdade. Como Rose Quartz ser a Diamante Rosa Pérola será a assassina de alguma forma a Quartz o fumê, Diamante Branco ser uma psicopata sem freios e etc. Deixem aí nos comentários que eu prometo que eu vou ler mais do que apenas os primeiros e quem sabe virá ter um vídeo ou melhor ainda, quem sabe no final ela não esteja certa. Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado dessa teoria bem longa sobre a Pérola Rosa que finalmente vai ter algum destaque no desenho Não esqueçam de deixar suas próprias teorias sobre a Pérola Rosa e sobre a Promo no geral Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos que ajuda muito o canal Se inscreve caso você ainda não seja inscrito para não perder nada novo Aqui tem o último vídeo da Corte Amarela Comenta o que vocês acharam e suas teorias E até o próximo vídeo!